Música Olá amados, em nosso vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com você sobre um verso da Palavra de Deus Faz um tempinho que eu não faço por aqui esse quadro Minuto com a Palavra Que é quando nós separamos alguns minutinhos para falar sobre um versículo da Palavra de Deus E hoje o versículo que eu escolhi se encontra em Josué 9,14 que diz Os israelitas examinaram as provisões dos Eveus, mas não consultaram o Senhor Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo-lhe poupar-lhes a vida E os líderes da comunidade confirmaram com o juramento Esse versículo ele já é parte de uma meditação minha há um bom tempo Nós podemos observar aqui um líder escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés Para conduzir o povo de Israel a tomar posse da terra prometida Ele já tinha instruções claras a respeito do Senhor sobre o que ele deveria fazer E que ele não deveria fazer aliança com os povos daquela região Nesse caso específico nós vemos um povo que trama uma estratégia para enganar Josué e o povo de Israel Aí você pode pensar comigo, mas quem planejou tudo isso foi o povo Foram os Eveus, eles que fizeram toda essa trama E tentaram enganar com suas vestes gastas, os pães mofados e tudo mais Só que nós vemos o alerta de Deus no verso 14 Josué não consultou o Senhor Minha amada, nós temos decisões inúmeras para tomarmos todos os dias de nossa vida Algumas fáceis, outras não tão fáceis Mas o que nós precisamos aprender é que antes de tomarmos decisões Nós precisamos consultar o Senhor Nós precisamos pedir a direção, o discernimento e a revelação de Deus sobre as circunstâncias E muitas pessoas vão argumentar e vão dizer Ah, mas eu nunca sei quando Deus está falando comigo Eu não sei o que Deus espera de mim Talvez você não saiba porque você não se colocou na postura de orar e buscar essa direção Deus não falha E nós precisamos observar que a nossa caminhada com Deus Ela começa com fé, para crer no que o Senhor nos diz Ela passa pela obediência, para fazermos o que o Senhor pede que façamos E ela passa pela paciência, para esperar o tempo de Deus agir Nesse caso, Josué não consulta a Deus para saber se deveria ou não fazer aliança com aquele povo Eu tenho convicção que se Josué, antes de ter dado a sua palavra Tivesse pedido um tempo para estar com Deus Deus iria revelar a Josué que não era para ele fazer aliança com aquele povo Então, minha amada, nesse minuto com a palavra de hoje O alerta de Deus para nós É que antes de tomarmos qualquer decisão Antes de fazermos qualquer tipo de aliança, sociedade Antes de deixarmos qualquer pessoa entrar em nossa vida E fazer parte da nossa comunidade Como família, como igreja Nós precisamos pedir ao Senhor a direção e o discernimento Não tome nenhuma decisão Sem antes consultar ao Senhor Eu espero muito que esse vídeo fale ao teu coração Medita nessa história Leia o capítulo de Josué 9 Para que você tenha mais detalhes E para que Deus fale mais poderosamente ainda ao teu coração Deixa o teu comentário E não esquece de avaliar o vídeo antes de ir embora Eu fico realmente muito feliz Quando eu leio o comentário de vocês Que a paz do Senhor esteja no teu coração Fica com Deus E nos vemos no nosso próximo vídeo Tchau Tchau